O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. informação Hi, this is Marte, Montenei. Hopefully you will see you on Saturday night, undone whileWhoO? O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O today Venha relembrar o maiores clássicos da música eletrônica em um Super Revival Flash House House Nation Round and Round, Upside Down Headless, Kick It Hit It House Let's do Luz Have a nice day Meantime, Swing Up My Mind Garage Deep and Stop Show Me Love Techno Rinky Beat High Chord Frequency, Frequency, Frequency Jungle New Age E muito mais Overnight Back to the Days Apresentam Alternate E os DJs que fizeram história na pista da Overnight DJ Andy Grace Kelly Drum Rodrigo Butchman Kleber Barri Mr. Cook Yes? É neste sábado Ingressos antecipados À venda E o local você conhece Onde tudo começou Rua Juvenal Parada 35 na Moca Música Música Música